O pequenininho já está com o papo estourado, bem natureza, lindo né? Tem meio rosado, tem uma coisa rosa nele, olha lá. Vem aqui nesse daqui, meio rosado, está meio rosado ele. Está vendo? Vem aqui, ele está meio rosado. A cor deles mudou de cor, ele já era bem amarelinho, olha, já está marronzinho e preto, olha, marrom com preto. Bem marronzinho, está vendo? Ele já é tão grande, bendas de Deus, olha, tudo comendo, olha. Tudo de cabeça baixa comendo, a água dele já toquei, aqui já deu uma limpada. Meu marido que dá uma raspada aqui, colocaria quando ele está em casa de folga. Olha, eles aí se divertindo aí, comendo abaixado. Pode comer abaixado mesmo, para vocês colocarem ou para ele poder vender. Se vocês colocarem bastante ovo, eu vou vender no portão. Vou colocar assim, vende-se ovo, ovo de galinha caipira caseira. Eu vou colocar uma praquinha, vende-se ovo caseira, não, vende-se ovo de galinha caipira caseira. Vou colocar uma praquinha bem bonitinha e o pessoal vem comprar ovo aqui. Tem que comprar até frango, frango vivo para matar em casa, ou matado, para comer em casa. Vamos bem, se alimenta bem. Para dar filhote. Para dar filhotinho, galinha nova, galo. O cara já está falando que vai deixar só um galinho no meio das galinhas para baixar as galinhas para pôr ovo. Pode se alimentar bem. Comer bem. Beber água, xisca, cantar. Quando o gato estiver cantando, gente, é tão bonito eles cantando. E a galinha estiver... Porque eles não cantam ainda. Eles só pedem comida. Por enquanto, a gente só... Que nem pintinho. Quando eles cantarem aqui, vai ficar bonito. Quando eles começarem a cantar. Eles aprendem a cantar. Porque eles não aprenderam a cantar ainda. Mas, quando eles aprendem a cantar, que nem meu marido falou hoje. Ixi Maria, quando o gato cantar. Eles acordaram seis horas da manhã. Acordaram um monte de gente cantando. Porque a gente tinha um galo aqui embaixo. A gente criava galinha também aqui embaixo. Aqui nós fizemos galinheiro. Tipo um jardim para nós plantar planta. Plantar coente, cebolinha, essas coisas. Para colocar comida. Ou iria fazer uma piscina no lugar. Mas não deu, porque a piscina era pequena. Aí a gente criou o galinheiro. Aí criou um galo bem bonito. Uma galinha bem bonita. Aí o carro deu fim de novo. Aí eu falei. Não dá fim não, amor. Fica aí para a gente colocar ouro. Para a gente vender. Para a gente comer. Sempre vai ter galinha. Não. Ele quis dar fim. Aí deu fim. Agora nós compramos de novo. Para ver se vai dar ouro para nós vender. Mas nós criamos um galo bonito. Uma galinha bonita, hein. Era bem bonitona. A gente, nesse tempo, acho que não tinha celular não. A gente nem filmou. Queria que vocês vejam. Vocês cantando. Cantava bem bonito. Vou acordar os vizinhos. Os vizinhos. O seu galo está cantando aí. Está me acordando. Ai, ai. Olha. Bonitinho eles, né? Benção de Deus. Queria ter uma chaca para criar bastante animal. Coico, galinha, gado. Todo tipo de animal. Passarinho. A chaca aqui em São Paulo para criar tudo isso. Eu tenho uma pequena, né? Grande. Então, não é que dá para criar muitas dessas coisas, não. Vira a minha mãe, mas é pequena. Não dá para. Só dá para construir uma casa e criar qualquer coisa. Não dá para desenvolver muito, não. Que é a coia, que é a galinha, que é a gado, que é a bezerra, que é a cavalo, que é todo tipo de bicho. Passarinho, periquito. Cachorro, gato. Para poder criar tudo isso tem que ter um espaço grande, né, gente? Ai. Tem um espaço grande igual o da Xuxa. Olha a minha pretinha aqui, ó. Deu bisco.